Meu amor pediu-me um beijo Ela logo respondeu Mais abaixo eu fico louca E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no seio Dei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais abaixo Oh Zé não tenhas receio E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo no umbigo Dei-lhe um beijo no umbigo Ela disse mais abaixo Mais abaixo não há perigo E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E beijei-lhe os pés sensuais Beijei-lhe os pés sensuais Ela disse mais acima Já foste abaixo demais E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais acima E dei-lhe um beijo nas canelas Dei-lhe um beijo nas canelas Ela disse mais acima Mais acima que são elas E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo no joelho Ela logo respondeu Estás perto do aparelho E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo na virilha Dei-lhe um beijo na virilha Ela disse mais ao lado Mais ao lado é maravilha E então eu fui mais ao lado E então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Dou-te um beijo em todo lado Só aí é que eu não dou Para acabar a confusão Para acabar a confusão E para te fazer feliz E para te fazer feliz Decidi dar um beijo Decidi dar um beijinho Na pontinha do nariz E para a confusão Muito obrigado É assim Eu quero ver Vai Muito obrigado